Sem emprego, né, sem serviço, comecei a lavar carro, né, não sabia, aí eu fui aprendendo. Hoje eu falo que sou uma constitucional. Eu gosto de lavar carro, eu gosto assim, quando o dono chega, ele olha o carro, ele já fala, ele, nossa, meu carro já tá outro, assim, pra mim eu fico feliz, né, que aí, a primeira vez que ele lava a primeira vez comigo, ele olha, eu gosto do carro, quando ele vem e fala assim, não, é a Ju, vou lavar com a Ju, aí eu fico muito feliz, eu gosto disso. Quando a gente trabalha, a gente trabalha com a mente, fica quieta, né, e deixa a gente trabalhar bem, né, pronto.